Amados irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus E dessas todas testemunha para unir este homem e essa mulher no santo matrimônio Que é um estado honroso para vocês Mas como reverência, descrição e no temor de Deus É a primeira coisa que devemos fazer Nossa senhora, se vocês quiser dar um toquezinho mais pelar de cabelo Não, 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 não. O que é isso? Música 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 Nesse momento único, eu quero aproveitar primeiramente para agradecer a Deus por ter me abençoado e desde o momento do nascimento ter me rodeado de pessoas especiais e com você não foi diferente, há anos atrás eu fui abençoado por Deus ter cruzado os nossos caminhos, a partir de então eu adquiri uma das minhas melhores e maiores amizades, te admiro pela pessoa que você é, pela pessoa que você me tornou Prometo continuar te amando, sendo seu amigo e te fazer a mulher mais feliz do mundo Gata, te amo Amor, pensei em falar um milhão de coisas mas te descrever em palavras ficaria aqui por muito tempo e nós não estamos com a intenção disso Então, eu te amo de todas as formas que uma mulher possa amar o mundo Eu te amei por dez anos e te amarei por mais um Então, eu te amo de todas as formas que uma mulher possa amar o mundo Eu te amo de todas as formas que uma mulher possa amar o mundo No final, eu te amo, eu te amo No final, eu te amo, eu te amo No final, eu te amo No final, eu te amo